Vamos te mostrar também o que aconteceu ontem, já estamos aqui a nossa medalha de bronze no Taekwondo, que foi daquele jeito que a gente gosta, com emoção, quando a gente viu ali o netinho no pódio, acho que não teve como, né? Não teve como segurar ali a nossa felicidade. Carol, ele foi incrível, né? Trouxe essa terceira medalha da história do Taekwondo pro Brasil, levou o Brasil ao pódio e trouxe mais um bronze pro Brasil após vencer o espanhol Javier Pérez por 2x1 na categoria até 68 quilos. Foi muito emocionante mesmo o netinho, 26 anos ali disputando a Olimpíada, super emocionado, representou muito bem o Brasil, que vem as outras medalhas do Taekwondo agora.